No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, nove de outubro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia mundial dos Correios. E o dia do atletismo. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Ações para a prevenção do câncer de mama começam nesta semana em São João de Meritim, na Baixada Fluminense. BRT vai ter que destinar a vaga exclusiva para mulheres e crianças no Rio de Janeiro. Eleitor tem até 60 dias para justificar a ausência no primeiro turno. Cresce o número de fiscalizações a postos de gasolina em dois mil e dezoito. Parlamento venezuelano prevê inflação de quase quatro milhões e trezentos mil por cento para este ano. FMI estima crescimento global menor em dois mil e dezoito e dois mil e dezenove. GRANDE JORNAL RIO NOTÍCIAS LOCAIS Por conta de uma proliferação de algas, a Conlurba intensificou a limpeza do espelho d'água da Lagoa Rodrigo de Freitas. A companhia está removendo diariamente quatro toneladas de resíduos, quando a média normal é de duas toneladas. A retirada das algas está sendo feita por 12 garis, com o apoio de três embarcações. O entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas é atendido diariamente por 24 garis, que atuam em três turnos, nas 24 horas. A companhia dá apoio ao biólogo Mário Moscatelli, com barcos e garis, para recolher os resíduos das podas realizadas por ele nos manguezais. A Secretaria de Estado de Segurança informou que no último domingo foram feitos em todo o estado do Rio de Janeiro 220 atendimentos relacionados a crimes eleitorais. Do total, 156 registros foram referentes à boca de urna, cinco casos de compra de votos, Um de falsidade ideológica na esfera eleitoral, dois de impedimento ao exercício do voto, um referente à propaganda no dia da eleição, três relativos ao transporte irregular de eleitores, três casos de desobediência a ordens da justiça eleitoral, 30 bloqueios de via e 19 sobre outros crimes eleitorais. A campanha do Outubro Rosa em São João de Meriti vai começar amanhã. O posto de assistência médica Meriti, que fica na Avenida Presidente Lincoln, no segundo andar, vai ter profissionais para orientar as mulheres para a prevenção do câncer de mama na sala de espera do Espaço Fêmina. A abertura será às 8h30 da manhã, com café da manhã oferecido às participantes. No dia 16 de outubro, a Prefeitura, em parceria com a Defensoria Pública da União, também vai realizar uma atividade para a prevenção da doença, na sede da Defensoria Pública de São João de Meriti. O dia D para a prevenção da doença acontece no dia 24 deste mês. E a justiça determinou que o consórcio operacional BRT Rio vai ter que reservar o último carro dos ônibus articulados para o uso exclusivo de mulheres e crianças, das 6h às 10h da manhã e das 5h da tarde às 9h da noite. Essa decisão visa evitar casos de assédio nos horários de superlotação e prevê multa diária de R$ 3 mil em caso de descumprimento. O magistrado negou o efeito suspensivo a recurso da concessionária. A norma diz que a identificação no carro exclusivo será feita com envelopamento na parte traseira do veículo, na cor rosa, e informar o horário da exclusividade. E a concessionária está obrigada a fixar cartazes informativos em todos os terminais e também no interior do veículo. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? De segunda a sexta-feira, das 9h da manhã e 5h da tarde, o Galpão de Artes Urbanas da Colurbe está com as exposições imprevisíveis reciclados e asas da imaginação em cartaz. Os artistas transformam o lixo em arte, utilizando materiais recicláveis como pé de cadeira, secador de cabelo, controles remotos, serras, lâmpadas, tampas e dentre outros materiais. O galpão fica na Avenida Padre Leonel Franca, embaixo do Viaduto Lagoa Barra, na Gávea. A entrada é gratuita. O Festival do Rio anunciou os 84 filmes nacionais que vão estar na mostra deste ano, incluindo aqueles que vão fazer parte da Premiere Brasil 2018. São 64 longa-metragens e 20 curtas-metragens. O filme de encerramento será O Grande Circo Místico, de Carlos Diegues. O Festival do Rio acontece no dia 1º, a 11 de novembro. Na Premiere Brasil, vão ser exibidos 48 longas e 20 curtas de diretores estreantes e consagrados. O público vai poder escolher o melhor filme nas categorias ficção, documentário e curta, através do voto popular. O Museu de Arte do Rio tem entrada franca toda terça-feira, entre 10h da manhã e 5h da tarde, na Praça Mauá. No momento, o local recebe a exposição Rio do Samba, Resistência e Reinvenção, com mais de 800 itens que mostram a história de velhos sambistas e carnavalescos. Outras informações sobre a programação pelo telefone do museu, o 3031-2741. A cantora Anitta, no dia 14 de outubro, chega aos quilômetros de vantagem do Rio com o consagrado Show das Poderosinhas. Os ingressos vão poder ser adquiridos pelo site ticketforfun.com.br, nos pontos de vendas espalhados pela cidade e na bilheteria oficial do Quilômetro de Vantagens. No repertório, os sucessos de sua carreira, como o Show das Poderosas, Não Para, Bang e Hits Internacionais. O show acontece às 4h da tarde e os ingressos custam a partir de R$ 60,00. O Quilômetro de Vantagens fica na Avenida Ayrton Senna, número 3000, no Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu nublado, a umidade relativa no ar é de 78%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e agora, na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A Agência Nacional de Telecomunicações informou que vai acompanhar o funcionamento das redes utilizadas na transmissão dos dados das urnas eletrônicas durante o segundo turno das eleições, no dia 28. De acordo com a agência, não houve nenhum problema no sistema de transmissão para os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral durante o primeiro turno. A Anatel disse que esteve no Centro de Monitoramento do TSE, em Brasília, por meio de sua gerência de fiscalização, para garantir a resolução pelas prestadoras de qualquer intercorrência no funcionamento das redes. Também estiveram no local representantes das diferentes empresas de telecomunicações contratadas pelo Tribunal. Um levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar indicou que a taxa de renovação na Câmara Federal superou as expectativas e alcançou 52% nas eleições deste domingo. E com isso, 267 novos deputados federais vão assumir o mandato no próximo ano. De acordo com a pesquisa, este é o maior índice de renovação dos últimos 20 anos. Desde 1990, este percentual só foi ultrapassado na eleição de 1990, quando o índice foi de 62%, e em 1994, quando a renovação foi de 54%. O Instituto constatou que, dos 513 deputados federais atualmente em exercício, 79% disputaram a reeleição, sendo que 60% destes conseguiram um novo mandato neste domingo. O eleitor que não pôde votar no primeiro turno das eleições e não conseguiu justificar a ausência ainda pode preencher o formulário de justificativa eleitoral pela internet ou entregá-lo pessoalmente em qualquer cartório eleitoral. Há também a possibilidade de enviar o formulário pelo correio para o juiz eleitoral da zona eleitoral, e o prazo para justificar é de até 60 dias após cada turno da votação. Além do formulário, o eleitor deve anexar documentos que comprovem o motivo que o impediu de comparecer no dia do pleito. Pela internet, o eleitor pode justificar a ausência utilizando o sistema Justifica nas páginas do TCE ou dos tribunais regionais. De janeiro a junho deste ano, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis efetuou 9.912 ações de fiscalização no mercado de abastecimento em todo o país. Esse resultado supera as 9.793 ações feitas no mesmo período do ano passado. E apesar do número maior de fiscalização em 2018, nesse ano foram lavrados menos autos de infração e interdição do que em 2017. No primeiro semestre deste ano foram lavrados 2.439 autos de infração, 324 autos de interdição e 106 autos de apreensão. Os dados constam de um boletim Fiscalização do Abastecimento em Notícias da Agência. Cerca de 130 mil agentes econômicos compõem o abastecimento nacional. No Rio de Janeiro, 11 horas e 35 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Em algumas cidades europeias, como em Pratislava, na Eslováquia, contam com bancos de rua com tomadas USB e câmeras estão sendo instaladas, sendo um sistema de captação de energia, Esteora faz o mesmo à medição da qualidade de ar, como é chamado Esteora. A energia usada para carregar celulares vem do sol. Nos assentos ainda contam com conexão Wi-Fi e pode ter uma tela na lateral para exibir anúncios ou alertas públicos. O Esteora tem unidades em cidades como Budapeste, Praga, Dubai e Estocolmo. Após um dos maiores portais de internet, o Tencent, investir milhões no New Bank, a startup, a roxinha, se tornou o maior banco digital do mundo. A investidora aplicou 180 milhões de dólares. O mais impressionante é o fato de que, em março deste ano, a empresa bancária possuiu uma avaliação de 2 bilhões de dólares. E agora é avaliada em 4 bilhões de dólares. Assim, ela se tornou essencialmente gigante em escala global. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, em parceria com o Instituto Butantan e a Organização Mundial da Saúde, desenvolvem uma vacina contra a influenza H7N9, que já se encontra em fase de testes em humanos. Para Eduardo Barbosa Coelho, pesquisador da USP e um dos responsáveis do estudo, essa vai ser a primeira vacina para o combate da doença no mundo e que o Brasil é o local ideal para o estudo, já que o país não identificou nenhum caso da contaminação do micro-organismo. Atualmente, a imunologia já passou por todas as etapas prévias de segurança e os cientistas buscam voluntários para os testes em humanos. Uma agência de assistência e desenvolvimento que apoia o desenvolvimento sustentável publicou recentemente um indício de grandes cidades costeiras que correm o risco de sofrer fortes inundações por causa do aquecimento global. Entre os lugares citados pelo levantamento estão Jakarta, na Indonésia, Houston, nos Estados Unidos, Londres, Xangai, lagos na Nigéria, Bangkok e outros grandes centros. Se o fenômeno do aquecimento for superior a 4,5 graus, o aumento do nível do mar vai ultrapassar os 40 centímetros, fazendo com que essas cidades fiquem vulneráveis a tempestades e inundações. E fecha as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje. Renda 0,500% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7658 para a compra, R$ 13,7662 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3267 para a compra, R$ 4,3286 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E inflação de setembro medida pelo IGPM. Índice Geral de Preços do Mercado foi de 1,52% e a Bovespa Pover em alta, de 4,57%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Uma explosão seguida de um incêndio aconteceu na manhã desta segunda-feira em uma refinaria da companhia Irving Oil, em Saint-Jean, no leste do Canadá. A empresa informou que vários feridos receberam atendimento, mas que nenhum corria risco de morrer. Fotos publicadas nas redes sociais por moradores da área mostravam chamas e uma coluna de fumaça saindo da refinaria. A Irving Oil tem capacidade de refinar 320 mil barris por dia de gasolina, óleo diesel para aquecimento, combustível para aviação, entre outros produtos. A empresa exporta mais da metade da sua produção para os Estados Unidos. E a tempestade tropical Michael se transformou em furacão, provocando fortes ventos e chuvas no oeste de Cuba e se desloca em direção à costa noroeste da Flórida, nos Estados Unidos, onde o governador Rick Scott já decretou o estado de emergência. Hoje, o Centro Nacional de Furacões prevê um deslocamento para o leste do Golfo do México. Para amanhã, a expectativa é de que o furacão toque a terra na região de Panhandle ou de Big Ben, na Flórida, para depois se deslocar rumo ao noroeste, por meio do sudeste dos Estados Unidos. E o grupo mantém o alerta de furacão para a província cubana de Pinal del Rio, assim como o da tempestade tropical para a Ilha da Juventude e a costa mexicana de Tulum até Cabo Catoche. A Assembleia Nacional da Venezuela, parlamento controlado pela oposição ao governo de Nicolás Maduro, informou nesta segunda-feira que a inflação do país em 2018 será de quase 4,3 milhões, segundo cálculos de especialistas. A alta diária dos preços em setembro foi de pouco mais de 4%, um número similar ao verificado em agosto, e a inflação acumulada neste ano chegou a 115.824%. A alta diária dos preços em setembro foi de pouco mais de 4%, um número similar ao verificado em agosto, e a inflação acumulada neste ano chegou a 115.824. O Fundo Monetário Internacional tinha calculado que a inflação fecharia 2018 em 1 milhão por cento. Falando nisso, o Fundo Monetário Internacional anunciou nesta terça-feira ter reduzido para 3,7% sua previsão de crescimento da economia global para 2018 e 2019, dois décimos percentuais em relação às estimativas feitas em julho. E o motivo da revisão dos números para baixo é a guerra comercial entre Estados Unidos e China, países que também tiveram suas perspectivas rebaixadas pelo FMI para o próximo ano. Maior economia do mundo, os Estados Unidos, crescerão em linha com o esperado em 2018, segundo os cálculos do fundo, mas em 2019 sua expansão será menor do que foi anunciada em julho. De acordo com Maurice Obstfeld, economista-chefe do FMI, a projeção de 2019 dos Estados Unidos foi rebaixada, devido a recentemente aplicada sobretaxa, ou sobretaxas, melhor dizendo, em uma ampla categoria de importações da China, e assim como as represálias adotadas pelo país asiático. Pagamento do quinto lote de restituição do IR 2018 vai ser feito na próxima segunda-feira. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O pagamento do quinto lote de restituição do IR Pessoa Física 2018 vai ser feito no dia 15 de outubro, próxima segunda-feira. O crédito bancário soma 3,3 bilhões de reais e será destinado para mais de 2,5 milhões de contribuintes. Esse lote também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Se você quiser saber se teve a declaração liberada, acesse idg.receita.fazenda.gov.br ou ligue para o Receita Fone no número 146. A restituição vai ficar disponível no banco durante um ano e se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o requerimento por meio da internet, mediante do formulário eletrônico, pedido de pagamento de restituição ou diretamente no ECAC no Serviço Extrato do Processamento da DIRPF. Se o valor não for creditado, também é possível entrar em contato pessoalmente com qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 44001 para Capitais, 0800-729-0001 para as demais localidades e 0800-729-0088 para quem for deficiente auditivo. Desta forma, vai ser possível agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome em qualquer banco. Reportagem Cíntia Moreira. Dólar cai mais 3% após resultados do primeiro turno. E mais informações você vai ter com o repórter Rafael Costa. O resultado do primeiro turno das eleições já apresentou reflexos na economia. Nesta segunda, o preço do dólar caiu significativamente. Perto do meio-dia, a queda foi de 2,67%, o que deixava a moeda americana a R$ 3,75. Antes, o dólar havia atingido R$ 3,70. No caso do dólar futuro, espécie de ação financeira negociada na Bolsa de Valores, a queda foi de 2,2%. Para se ter uma ideia, na sexta-feira, o dólar havia apresentado uma queda de 1% e estava cotado a R$ 3,85, fechando uma semana de queda de 4,46% no acumulado, o maior recuo em dois anos. A movimentação, portanto, mostra que o nome de Jair Bolsonaro à frente das pesquisas agrada a mais o mercado financeiro. Reportagem Rafael Costa. Homens também podem desenvolver câncer de mama. E o repórter Janarida Macena tem mais detalhes. Um tipo de câncer dos mais comuns entre as mulheres no mundo e no Brasil é o câncer de mama. Mas você sabia que os homens também podem desenvolver essa doença? Apesar de ser uma situação rara, que representa apenas 1% do total de casos, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. Mas, mesmo assim, é preciso que os homens fiquem atentos a qualquer alteração na região, como explica o mastologista Marcelo Belo, do Instituto Nacional do Câncer. O homem não faz prevenção disso, o homem não faz mamografia, o homem não tem por que fazer, até porque para ele é uma doença rara e a mamografia não funciona bem na mama masculina, porque geralmente é uma mama muito pequena. O que acontece é, o homem percebe a alteração. Geralmente é o nodo ou a retração do mamilo, o endurecimento do mamilo, porque a glândula mamária masculina, ela basicamente se concentra atrás do mamilo. E aí, normalmente, quando ele percebe, ele percebe uma alteração próxima ao mamilo ou no mamilo, que é, geralmente, um endurecimento, a saída de secreção, a retração do mamilo. E aí, ele vai buscar assistência médica e, às vezes, até demora, porque o homem, às vezes, não acredita que aconteça com ele o câncer de mama, né? E as pessoas da família de um homem diagnosticado com câncer de mama têm outro ponto importante de se levar em conta. Essa é uma doença que pode ser passada do pai para os filhos. O mastologista Marcelo Belo tem mais detalhes. O câncer de mama em homem, a maioria das vezes, ele vai estar relacionado a uma alteração genética. Isso é uma coisa importante. E teve na família um homem com câncer de mama tem que ficar atento. A mulher tem que ficar atenta, a filha tem que ficar atenta, porque deve ter uma alteração genética que pode ter sido herdada. Câncer de mama masculino está muito ligado a mutações genéticas, né? A câncer de mama hereditária. Então, as mulheres da família deste homem que teve câncer de mama têm que ficar atentas. Para o homem que percebeu algum tipo de alteração na mama, a recomendação é procurar um médico da especialidade da mastologia ou mesmo da área da ginecomastia. Quanto mais cedo o câncer é descoberto, maiores as chances de cura. Para mais informações, acesse saúde.gov.br barra câncer de mama. Reportagem Janarida Macena. Eleitor que não votou no primeiro turno tem 60 dias para justificar a ausência. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. Quem não pôde votar no primeiro turno das eleições e não conseguiu justificar a ausência, ainda pode preencher o formulário de justificativa eleitoral pela internet ou entregá-lo pessoalmente em qualquer cartório eleitoral. Quem quiser também pode enviar o formulário pelo correio para o juiz eleitoral da zona eleitoral. O prazo para fazer esta justificativa é de 60 dias depois de cada turno da votação. Além de preencher este formulário, o cidadão tem que anexar documentos que comprovem o motivo dele não ter ido no dia da votação. Se este é o seu caso, entre no sistema Justifica, nas páginas do TSE ou dos tribunais regionais. Lá no formulário online, você deverá colocar seus dados pessoais, declarar o motivo da ausência e anexar o comprovante do impedimento para votar. Esta solicitação vai gerar um código de protocolo que vai permitir que você acompanhe o processo até a decisão do juiz eleitoral. Se a justificativa for aceita, ela vai ser registrada no histórico do eleitor junto ao cadastro eleitoral. Lembrando que aqueles que não votaram no primeiro turno e não justificaram, não vão ficar impedidos de votar no segundo turno, que vai cair em um domingo, dia 28 de outubro. Agora, para regularizar a situação eleitoral, o eleitor tem que pagar uma multa de R$ 3,61 por votação não comparecida. O Tribunal Superior Eleitoral ressalta ainda que a não regularização da situação com a justiça eleitoral pode resultar em sanções, como impedimento para obter passaporte ou carteira de identidade para receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público. Caso o eleitor não faça essa justificativa, ele também vai ficar impedido de participar de concorrência ou administrativa da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, além de ficar impedido de se inscrever em concurso público ou tomar posse em cargo e função pública. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias. Fluminense goleia o Paraná sem dificuldades pelo Brasileirão. E você vai contar tudo pra gente agora, Adriano. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia pra você. Bom dia, Vânia. Uma ótima terça pra quem acompanha o Grande Jornal. Bom dia, ótima terça. Que linda notícia. Pois é, o Fluminense teve completamente uma partida tranquila. Não teve dificuldades pra encarar o lanterno do Campeonato Brasileiro. O Paraná deu feijus à posição onde ele ocupa agora. Apesar de toda a tradição que ele tem no sul do país, o time do Paraná é legitimamente muito fraco, tecnicamente, vou dizer. E o Fluminense teve muita facilidade em vencer. Poderia ter sido até mais. O Fluminense, pra se pegar os números, pra se ter uma ideia, o Fluminense chutou oito vezes ao gol a equipe paranaense nenhuma. E o Fluminense venceu por 4x0, com destaque para dois gols do Jadson, do Richard e o Luciano, marcaram também os gols da equipe do Fluminense. Esse resultado é de extrema importância, pois o Fluminense já está entre os oito primeiros. O Zocupa lá fecha aquele grupo dos oito melhores, né? Está na oitava posição, com 37 pontos. E agora o Fluminense tem uma situação um pouco mais complicada na próxima rodada, pois vai fazer o clássico com o Flamengo, que é um dos postulantes ao título. Mas o Fluminense chega com a confiança lá em cima. O Marcel Oliveira confirmou o esquema tático, atuando ali com três zagueiros. Isso também vem dando muito certo. Isso neutralizou ainda mais a equipe paranaense. O Carlos Anjos fez uma boa partida, o Daniel jogou muito bem também. O Fluminense se deu o luxo de fazer uma boa partida para os torcedores que acompanharam lá no Maracanã e saíram bem felizes com essa goleada do Fluminense. Essa partida, para quem não ficou boiando, ela deu continuidade à 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou na sexta-feira. Tivemos jogos também no sábado. No domingo não teve rodada por conta das eleições gerais. Ontem tivemos essa partida e esta noite ainda vamos ter mais outra partida. Em que partida? Botafogo e Vasco. Essas duas equipes vão se enfrentar às 9 horas da noite no estádio Newton Santos. Um jogo muito equilibrado. Para se ter uma ideia, em relação às equipes por fora, os bastidores seguem fortes. Principalmente em questões financeiras, porque o Botafogo vem enfrentando problemas financeiros, assim como o Vasco da Gama, que junto com os problemas financeiros também tem problemas políticos. a ver todo esse imbróglio envolvendo as eleições. Em relação aos times que o que interessa, o que o torcedor mais gosta de ficar atento, o técnico Zé Ricardo, no lado do Botafogo, vai ter alguns desfalques, que é o caso do volante Eric. A volta, melhor dizendo, do atacante Eric. Ele que não foi jogar no jogo contra o Bahia pela Copa Sul-Americana, está de volta ao time titular. E, no acaso, também vai ter o retorno do Marcos Vinícius. Quem está fora é o meia Léo Valencia e o volante Jean. Esses dois não possuem condições físicas de atuarem lá no estádio Newton Santos. Então, a tendência é que o técnico Zé Ricardo leve o time hoje, campo com o Saulo no gol, Marcinho, Carly, Igor Rabelo e Moisés, Rodrigo Lindoso, Gustavo Bocheche e Matheus Fernandes, e o trio lá na frente, formado por Eric, Luiz Fernando e Kiesa. Já no lado do Vasco da Gama, o técnico Alberto Valetim vai ter um grande desfalque, que é o goleiro uruguaio Martins Silva, pois esse está com a seleção uruguaia, para os próximos dois amistosos, que vão ocorrer ao longo desse final de semana. Com isso, o Fernando Miguel volta a ser titular no time, e na zaga, o Osvaldo Henriquez ganha a condição de titular no lugar do suspenso Leandro Pereira, que com... Leandro Castamira, dizendo, olha eu fazendo a confusão aqui, Leandro Pereira, jogador da Chapecoense. Leandro Castamira, ele que foi expulso contra o Paranaclube, volta, vai cumprir suspensão, e o Gustavo Henriquez assume as condições de titular. Então o Vasco vai a campo hoje, com o Fernando Miguel, Rafael Galhardo, Luiz Gustavo, Osvaldo Henriquez e Ramon. No meio-campo, Andrei, William Maranhão, Iago Picacho e Fabrício, ou Giovanni Augusto, que volta de lesão, e lá na frente, Andrés Rios e Maxi Lopes. Aí, então, o time do Botafogo tem que estar muito atento ao Maxi Lopes, porque o levantamento divulgado pela imprensa mostra que, desde que ele chegou ao Vasco da Gama, ele participa de 80% dos gols, seja marcando, seja dando passe, seja iniciando a jogada, todos os gols recentes do Vasco da Gama têm a participação do Maxi Lopes, que, de fato, chegou para ser um baita reforço para o time do Vasco da Gama. E essa noite, tende a ser um confronto muito interessante, muito equilibrado, então, o Vasco da Gama e o Botafogo prometem fazer um grande jogo. E a rodada do Campeonato Brasileiro vai ser concluída, essa 28ª rodada, só no dia 21 de outubro, com o jogo entre Cruzeiro e Ceará, lá no Mineirão. Essa partida, ela foi adiada, porque o Cruzeiro, amanhã, inicia a sua caminhada para tentar conquistar o título da Copa do Brasil diante do Corinthians. Esse jogo que acontece também no Mineirão, e por conta desse conflito de datas, esse jogo do Campeonato Brasileiro contra a equipe nordestina vai acontecer no final do mês. O único carioca que não entra em campo agora é o Flamengo. O Flamengo, como eu já disse, só volta a campo contra o Fluminense, e essa partida vai ser especial para o Dorival Júnior, porque ele já passou pelo Flamengo entre 2012 e 2013, e até então, ele nunca tinha comandado o Flamengo no Maracanã. Então, com isso, ele vai ter essa oportunidade de estrear, comandando o time do Flamengo nesse confronto de extrema importância com o Fluminense, porque, com todos os resultados finalizados entre os primeiros ali, o Flamengo precisa vencer e torcer com alguns tropeços de Internacional e do Palmeiras para, quem sabe, encostar ainda mais na briga pelo título. Para o torcedor Brunego ter uma noção dos seus adversários, o Internacional vai fazer um confronto diretíssimo com o São Paulo no próximo final de semana. Já o Palmeiras, o Palmeiras recebe o Grêmio no Pacaibu. Então, são dois confrontos ali interessantes, os primeiros colocados vão perder pontos, e uma vitória sobre o Fluminense ia consolidar ainda mais o Flamengo na briga pelo título. E o Flamengo pode até a rodada ou favorecer ficar até um ponto atrás do Palmeiras. Mas, é claro, a gente não pode deixar de considerar que o Palmeiras vem fazendo uma excelente temporada, principalmente com a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari. Ele acertou o time do Palmeiras, que estava em uma situação bem complicada, e o Palmeiras até agora não sabe o que é perder com o comando do Felipão. E vamos falar da seleção brasileira, seleção que já está se apresentando para os amistosos que vão ocorrer esse final de semana. Vai ter na sexta-feira o confronto contra a Arábia Saudita e depois o clássico com a Argentina. A notícia de momento é que o Tite teve que cortar o Everton, que se lesionou no jogo com o Grêmio, e pelo lugar dele ele trouxe de volta o Lucas Moura. Para quem não lembra, aquele jogador que foi revelado para o São Paulo, depois foi para o Paris Saint-Germain, ficou boa temporada lá, eu acho que no meu ponto de vista perdeu muito tempo, porque tinha a esperança de ser titular, o I acabou não acontecendo, ele só foi encontrar o seu futebol na sua transferência para o Tottenham na Inglaterra, e vem chamando a atenção do técnico Tite com boas atuações, participando dos gols, então mais do que justa essa convocação do Lucas Moura, porque a gente acredita que para ser chamado para a seleção brasileira tem que ter um bom momento ali, e o Lucas vem apresentando isso, e o Brasil já confirmou também para novembro um amistoso com a seleção uruguaia, então o Brasil fechando ali seu ciclo desses primeiros amistosos pós-Copa do Mundo, pensando já na Copa América que vai acontecer em junho do ano que vem aqui no Brasil, e a gente fica nessas expectativas com as novidades da seleção brasileira, e com essas informações eu encerro minha participação daqui, amanhã eu volto falando de tudo o que vai acontecer na grande final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians, todas as expectativas, as escalações, as coletivas, os treinadores, vamos abordar aqui no Grande Jornal, gente, até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. 11h57. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Ações para a prevenção do câncer de mama começam nesta semana em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. BRT vai ter que destinar vaga exclusiva para mulheres e crianças no Rio. Eleitor tem até 60 dias para justificar a ausência no primeiro turno. Cresce o número de fiscalizações a postos de gasolina em 2018. Parlamento venezuelano prevê inflação de quase 4 milhões e 300 mil por cento para este ano. E o FMI estima um crescimento global menor em 2018 e 2019. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem Cíntia Moreira. Rafael Costa. e Jornalida Macena. Redação Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Clérvia Ferreira. Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Analisando os Fatos. Grande Jornal Rio Notícias. 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 Jornal Rio Notícias.